Lembra que a OTAN estava aqui e ela era pequena, porque ela estava sufocada pelos soviéticos. Acaba a Guerra Fria, todos esses países se tornam independentes. Eu lembro essa época, começou a surgir um monte de países, Tchecoslováquia, Ex-Zlováquia, República Tcheca, Ucrânia, todos. Começa a aparecer um monte disso. Aqui também, Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão. Quem ajuda eles? Os Estados Unidos, OTAN? Não, todos eles decidem se declarar independente. Eles tinham riquezas naturais, coisas para se manterem? Eram países controlados por uma autoridade central, mas cada um tem a sua realidade. A Ucrânia, por exemplo, sempre foi uma grande área agrícola de riqueza profunda. Um solo extremamente fértil. Então, ela era um lugar que tinha riqueza. Seria fácil seguir sozinha. Isso. A minha pergunta é isso, se eles não eram tão dependentes da Rússia? Não, eles eram dependentes porque eles estavam fechados, dominados. Mas assim, eles tinham que se reinventar. Entendi. Se recriar. Alguns deles conseguiram, outros até hoje não conseguiram. Tipo, todos os países aqui, Kirquistão, Tajiquistão, são muito pobres. Turcomenistão ainda tem muito mais petróleo e tal. O Cazaquistão é muito grande, também tem petróleo. A Azerbaijão tem petróleo. É isso que sobrevive. Agora, a Geórgia tem problemas. É pobre. A Armênia tem uma situação difícil. Bielorrússia também. Esses dependem muito da Rússia. Por isso que a Rússia tem influência sobre eles até hoje. E vai continuar tendo. Desses daqui, muitos começaram a se juntar com a Europa. Com o quê? Com a União Europeia. E outros começaram a se juntar também com a OTAN. E isso começou a deixar a Rússia incomodada. Porque o que era antes um território dela, virou para o outro lado. E virou para a aliança militar do outro lado. Então você supostamente está colocando tropas na minha fronteira. Está cada vez chegando mais perto de mim. E como toda essa terra aqui é plana, lembra que eu falei? Se você tiver tropas aqui na Ucrânia, está dentro da Rússia. É essa a preocupação. E aí a Rússia se sente muito incomodada e começa a querer revisitar esse assunto. E fala, não, espera aí, não pode ter essa expansão da OTAN. Não pode ter expansão da União Europeia. Eu não quero isso. Mas quando que isso começa? No fim da Guerra Fria, no fim do colapso do Império Soviético, você já começa com as adesões e o crescimento da União Europeia. Então de 1991 em diante, ao longo dos anos você vai tendo... Mas aí você tem uma Rússia fraca, quieta, não podendo fazer nada. Não. Quando que ela começa a ter força suficiente para começar a falar, espera aí, agora... Olha, eu diria que o grande e o primeiro movimento é em 2008. Ah, é? Quando a Rússia invade a Geórgia. Entendi. E invade a Geórgia por quê? Porque a Geórgia, porque se diz ou se cogita que os próximos dois países a entrarem na OTAN vai ser a Ucrânia e a Geórgia. E os russos entendem que a Ucrânia é inaceitável. A Ucrânia e a Bielorrússia, aliás, os russos chamam eles de... russos brancos e pequenos russos. Então tem a Rússia grande, o pequeno russo e o russo branco. Então, para os russos, Ucrânia, Bielorrússia e Rússia é um povo só. É a mesma coisa. E daqui a pouco eu falo da história antiga desse povo para a gente entender. Então, assim, o Putin quer recriar aquele espaço todo que ele dominava. Tanto que ele fala que a maior tragédia do século XXI, a maior tragédia geopolítica do século XXI é o fim da União Soviética. Ele quer recriar a União Soviética. Não dá para ele recriar embaixo de uma ideologia querendo conquistar territórios. Aquele pensamento antigo não funcionaria. Pelo menos até ontem não funcionaria. Porque hoje vai funcionar provavelmente na base da simples e pura força bruta. Por isso que esse evento e episódio do que nós estamos assistindo hoje é tão importante. Faz 80 anos no mundo que nós não temos uma potência desse porte, desse tamanho, abocanhando territórios para... 80 anos quer dizer... Isso. Com mudança de fronteira de uma grande potência. Sim. Uma potência, a maior potência nuclear, virar e falar assim, eu não gosto que aquele território não seja meu. Eu quero ele para mim. 80 anos que não acontece isso no mundo. Cara, é por isso que é... Por isso que está tendo essa agitação toda. É, porque isso é muito grave. Esse episódio é uma mudança de paradigma. É um novo capítulo no sistema internacional, nas relações internacionais. Daqui a 100 anos o pessoal vai estar estudando isso. Vai falar, ó, naquele momento a gente teve uma quebra. Que nem o 11 de setembro foi uma quebra. Tipo, isso daqui é uma quebra. Se ele entrar em Kiev amanhã ou hoje à noite, isso é uma quebra. Nossa. Isso é uma grande quebra. Eu nem sei como a gente entrar nesse assunto. Por que... Não, porque assim, só para resumir, ver se todo mundo entendeu. Por que eu expliquei tudo isso? Exato. Para mostrar por que esse território é importante para a Rússia. Como ao longo do tempo... Não, para mim está muito claro... Essa briga sempre existiu. E na verdade, essa briga não é só entre a ideia de Rússia e Estados Unidos, ou Europa e Estados Unidos, mas numa escala ainda maior, num tabuleiro de war ainda maior, é uma disputa entre a potência continental, a maior potência continental e a maior potência marítima da história. Continua sendo... A disputa por isso. Essa daqui é a maior potência do mundo? Não, a China é maior que a Rússia. Deixa eu falar, porque a gente está falando de Estados Unidos e Rússia, mas tem um terceiro player aqui... Que é maior que a Rússia. É? Muito maior. Mas a preocupação dentro dessa mesma lógica, desse tabuleiro do continental e do marítimo é a China está recriando a sua antiga rota da seda, Belt and Road Initiative, que é um projeto que antes a China se conectava do mundo por dentro. Ela não estava interessada em navegar. A China não curtia isso daqui. Ela é que estava focada aqui para dentro. Ela queria... E daqui que os produtos chineses chegavam na Europa, inclusive, pela rota da seda. A China está recriando tudo isso daqui. Qual que é essa rota? Tudo isso daqui está sendo recriado. E ao a China recriar isso, ela está se caminhando para o Heartland. Ou querendo dominar a Ilha Mundo. E se ela fizer isso, ela também vai ter uma riqueza muito grande. Só que a diferença da China é que ela é uma força híbrida. Ela é uma potência continental e ela tem a capacidade de ser uma potência marítima, porque ela tem uma costa muito grande. Ela não é uma ilha como isso daqui. Ou isso daqui, ou até isso daqui. Mas ela tem um acesso ao mar real, que é um grande oceano. Que a Rússia, no seu melhor momento, não teve acesso aos grandes oceanos. Não teve acesso ao Pacífico, ao Índico ou ao Atlântico. Essa parte não congela. Não, não congela. Agora, daqui congela. Além de congelar, eu nem comentei isso. Repara que tem um cerco aqui. Está vendo? O Japão. O contorno do Japão e a Península Coreana. Fazendo isso daqui é um negócio altamente fechável. Você cria um bloqueio aqui, impede, acabou. E fora que isso daqui está localizado do lado do nada. No fim do mundo. Quantas pessoas vivem aqui? Mais de 70% do território da Rússia está na Ásia. Território ou da população que você está falando? Território. Entendi. E só 20% da população está aqui. Entendi. E para você trazer coisas para cá, que não é nada, que aqui é a Sibéria. Que esse território aqui é muito difícil, congelado, horrível. Não serve. Não serve você estar aqui. Claro, você não quer perder isso daqui, mas não é um lugar de acesso natural como aqui. Entendi. Como o mar do sul da China, como o Oceano Pacífico Direto.